Música Oi meninas, vamos aprender hoje a fazer cuscú e tapioca fácil e prático Vamos precisar de um coco seco, vocês vão bater no liquidificador com um pouco de água E espremer para tirar o leite Quer dizer, é para espremer na peneira E espremer até tirar o leite Aqui tem um coco seco Eu vou bater de novamente esse coco Com mais um pouco de água Com mais um pouquinho de água E daqui a pouco eu vou Já bati o coco, já espremei tudo aqui dentro Então eu usei um coco seco e coloquei um pouco do bagaço aqui no leite E agora vamos colocar o açúcar Eu vou colocar três colheres dessas De açúcar Tá, eu já coloquei uma Um, dois, três Com mais um pouquinho E uma pitada de sal Tá, me enche Então eu vou mexer aqui Eu misturei o açúcar com leite, eu coloquei mais uma colher E mais uma pitada de sal e já misturei Então tá aqui minha mistura pronta E eu vou usar essa farinha de tapioca aqui em flocos Tá, mas pode usar qualquer uma que vocês tiverem Bom, eu coloquei quatro pacotes todos, tá Mas aqui ainda tá pedindo Mais farinha Então a gente vai colocando até chegar ao ponto certo Bom, gatas, eu coloquei quase o pacote todo, tá Só sobrou esse tiquinho aqui E joguei um pouquinho de coco ralado por cima Eu vou esperar agora inchar Tá, e quando estiver pronto eu vou mostrar a vocês como é que fica Então aqui é só deixar ele quieto aqui até ele inchar um pouquinho E eu mostro a vocês como é que fica o nosso cuscuz de tapioca Já passou acho que mais ou menos meia hora já que esse negócio tá aqui Quieto, inchando E eu vou cortar que eu vou tomar fefé Tá Cortar aqui E eu não tô filmando nada que eu tô fazendo E é só cortar Vou pegar uma colher pra ficar melhor pra tirar Eu tô gravando na casa de manhã, tá Então tá aqui Meu cuscuz E pra ficar mais ruim Ó Só pra ficar mais ruim, ó Ó Ah, muito bom Muito bom Muito, 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 muito bom Então tá aqui Meu cuscuz de tapioca E ele fica assim Pra vocês verem Tá E Agora eu vou tomar café Então esse aqui é mais um Me livra pra cozinha Cuscuz de tapioca pra vocês Eu vou deixar a receita lá do blog, tá O post do link vai tá aqui embaixo Espero ter gostado E mais um vídeo Até o próximo Beijinho, beijinho Bye, bye Que eu fui